Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, a toda a comunidade que nos acompanha. Hoje eu quero, na verdade, celebrar, dizer que está fazendo um ano na cidade de Blumenau, o projeto do mutirão de castrações público que tem sido um sucesso, que é oriundo de uma legislação da nossa autoria aqui na Câmara Municipal, não somente esse projeto em si, mas lembrando que também a inserção das protetoras no cadastro da Prefeitura, para que a gente pudesse construir esse programa, junto com as ONGs, com as protetoras, com toda a nossa sociedade, também vieram de lutas que a gente tem feito há muito tempo, que não começaram de agora, lutas que vêm desde 2017. Então, eu fico muito feliz de ver que a nossa cidade tem sido um destaque nesse assunto, eu sei quanta gente lutou, quantas pessoas que estão ao nosso redor lutaram para ver isso virando uma realidade. Lembrando que hoje esse programa que está acontecendo aqui na cidade de Blumenau tem sido um destaque nacional. Nós estamos tendo até representantes de governo de outros estados da federação que estão vindo para cá para ver o que a gente conseguiu desenvolver no nosso município para tentar levar essa implementação em outras localidades. Então, isso me enche de orgulho, porque é nessa política de conversar, de dialogar e de construir melhorias reais para a vida das pessoas e dos animais que nos motivam a estar aqui, lutando pela cidade que a gente tanto ama. Com certeza, uma parte ao vereador Maurício. Uma parte ao vereador Maurício Gou. Vereador Bruno Cunha, quero lhe parabenizar. Vossa Excelência tem acompanhado o seu trabalho. Mais feliz ainda por você fazer parte da nossa federação, junto do PSTB e Cidadania. Vossa Excelência é uma referência com relação quando se trata das castrações, quando se trata do bem-estar animal. É uma bandeira sua nesse parlamento. Eu reconheço isso. Então, eu quero aqui compartilhar isso com você e com as pessoas que estão nos acompanhando. Parabéns. Obrigado, vereador Maurício. Quero também reconhecer seu trabalho e dizer que, mais uma vez, ontem a gente teve essa polêmica em relação às escolas militares e mostrar que nós, do Centro Democrático, temos a capacidade de dialogar, de construir, de ver o que é melhor para a sociedade e não sermos contra por ser contra, porque outro partido, outra ideologia deu uma ideia. A gente precisa mudar essa forma de fazer política no Brasil, que isso tem trazido, na verdade, vários atrasos. A sociedade brasileira está presa num modelo dessa forma equivocada de olhar a política. Quero aqui, nesse sentido também, parabenizar o vereador Ito, o governador Jorginho, sim, por a aprovação deste programa da Universidade Gratuita. Quero parabenizar, é muito importante esse projeto da Universidade Gratuita para os jovens terem acesso, na verdade, ao sonho universitário. Quero, inclusive, dizer que estivemos hoje conversando, dialogando, parabenizar também toda a movimentação acadêmica que se teve por trás dessa aprovação. Parabenizar meu amigo aqui, presidente do DCL UIS, esteve hoje no nosso gabinete para a gente ver os próximos passos, também pedindo para que a comunidade possa participar, está tendo alguns abaixo-assinados, principalmente da federalização da FUB, está se movimentando no nosso município, pedindo ajuda da comunidade. Então, as pessoas possam participar, possam, na verdade, preencher, possam mostrar o seu apoio pela necessidade de a gente ter a FUB Federal, pela necessidade de a gente avançar nas bolsas estudantis, porque isso é muito importante para o desenvolvimento econômico e social do nosso município. Então, parabenizo a todos que estão engajados e estão envolvidos nessas lutas aqui. Deixo isso aqui registrado nessa casa. E, por fim, também trazer algumas demandas que estão sendo tomadas em relação a algumas visitas que a gente tem feito. Eu gosto, é uma característica nossa, de ir nos lugares, de ver, de conversar com as pessoas, de tentar acionar os responsáveis, seja na esfera municipal, na estadual, que não está no nosso alcance. A gente tem conectado também os deputados, a gente tem conectado... A secretária de junta também, Patrícia, que tem algumas demandas, sendo muito atenciosa com a gente para resolver um problema bem complexo da educação estadual, que eu vejo, vereador Gilson, e é muito importante a gente juntar os nossos esforços nesse sentido. Então, eu queria deixar esse registro aqui na casa. e seria isso por hoje, presidente. Obrigado.